Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo porque eu tenho recebido recentemente vários e-mails perguntando sobre o exame do PMP que vai modificar agora, vai ser atualizado agora na virada do ano e as pessoas perguntando, devo fazer a prova, não devo fazer a prova? Então eu resolvi responder isso para vocês com a minha opinião, baseado na minha experiência. Bem, eu fiz o PMP em 1999, ou seja, nós estamos falando em 21 anos atrás, então é bastante tempo. O PMP hoje é muito mais, vamos dizer, acessível hoje, você pode fazê-lo pelo computador, mas eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que deram muito certo para mim, não só no PMP, mas em todos os exames que eu fiz. Então eu queria começar respondendo aquela primeira pergunta que eu tenho certeza que é a pergunta mais valiosa. é, faço-me a prova antes da virada do exame ou espero o novo exame? Bem, essa pergunta é óbvia e ela não tem a resposta certa. Se você não começou, se você ainda não fez nada no sentido de se preparar para o PMP, bem, nós estamos muito próximos do fim do ano, talvez valha a pena, faça sentido para você, esperar um pouco e fazer a versão do PMBOK nova. Mas, no entanto, se você já começou, eu sou a favor e luto muito contra a procrastinação. Então, se fosse você, não procrastinava e faria o exame nesse ano, aproveitando toda essa conjuntura de ficar em casa, de você ter ali um trabalho remoto, para eu fazer isso e, vamos dizer, tirar isso do meu radar e começar o ano já com a certificação, pronto aí para novos desafios. Agora, se você tomou a decisão de fazer o exame, eu tenho três dicas para te dar. E não estou querendo que vocês concordem com elas, mas elas são muito valiosas e deram muito certo para mim. A primeira delas, marca a prova. Eu sei que vocês vão falar assim, mas como assim, eu ainda estou estudando, vai marcar a prova? Eu tenho que acabar de estudar. Então, marca a prova. Marca a prova. E, de preferência, marca a prova daquele jeito assim, não tem como cancelar, se cancelar eu perco tudo. Por quê? Porque na hora que você marcar a prova, principalmente se não tiver a possibilidade de cancelar, o tempo para estudar vai aparecer. Eu garanto que ele vai aparecer. Agora, se você fizer o contrário, esperar o tempo aparecer para você estudar, para aí sim marcar a prova, sabe quando você vai fazer essa prova? Em 2040. Então, marque a prova. E eu vou dar um segredo para você. Todo mês que eu quero fazer uma certificação, eu começo assim. Parece coisa louca, mas eu chego e falo assim. Eu vou fazer a prova no dia 25 de outubro de 2021, ou o dia que for. E aí eu começo a trabalhar de trás para frente. E isso, principalmente aquela data, vai fazer com que eu não perca o meu alvo ali. E eu não vou deixar de fazer a prova. Você vai ver que o tempo vai aparecer para você estudar. Segunda dica. O PMP não é um teste de memória. Ele não é. Quando eu expliquei no vídeo, que ficou bastante famoso, né? Quem quiser assistir, pode assistir aqui no link aqui em cima. Quando eu expliquei esse vídeo, o meu principal objetivo não era o PMP. Eu não fiz ele para o PMP. Não é a minha área, minha atividade profissional preparatória do PMP. Eu fiz porque as pessoas simplesmente não faziam a menor ideia do que era aquele calhamaço chamado PMBOK. E eu tentei mostrar de uma forma lógica. Entenda o processo. Vocês vão ver que muitos processos são iguais. Muitos processos são parecidos. Só muda o objeto. Uma hora você está pensando em escopo, outra hora você está pensando em tempo, outra hora você está pensando em qualidade. Então, tente fazer essas associações e essas analogias. Não memorize por dois motivos. Primeiro, isso vai te ajudar muito pouco na prova. E segundo, isso não vai servir para nada na sua vida profissional. Na vida profissional não é um teste de memória que vai fazer a diferença. Então, não memorize. Entenda, entenda, pratique e entenda por que aquela entrada está ali, por que aquela ferramenta está ali, por que aquela saída está ali. Ter essa visão prática e direta. E o terceiro conselho que eu quero dar para vocês é pratique as questões da prova. Vou explicar a vocês. Depois que você estudou um pouco e entendeu, faça muitos simulados. Faça muitas questões. Mas quando eu falo muita, eu falo muita. Mil. Faça mil. Mil. São cinco exames. Faça. Pode ser que um dia você faça eles abertos, assim, sem relógio. Depois você pode fazer duas séries de cem. Faça as provas. Faça os exames. Se você for na internet, tem... Eu não consigo nem dizer. Tem milhares, milhões de opções de exames. Escolha os seus variados e comece a fazer. Cria uma rotina. Olha, eu vou fazer cinquenta por dia. Todo dia eu faço cinquenta. Por quê? Porque o exame real, ele vai ter algumas similaridades. É lógico, ele não é o mesmo. Mas ele tem... Sabe aquela coisa assim? Você se prepara para fazer prova? Prova é uma simplificação da realidade. Concorda? Igual quando você vai tirar a carteira de motorista. Naquele momento ali, seu pé está tremendo. Sua mão está tremendo. Você pode até saber dirigir e não passar. Eu falhei a primeira prova do PMP. Quando eu fiz em 1998, eu aprendi inglês muito tarde. Eu tinha muita dificuldade com o inglês. E eu não consegui fazer a prova. Era a prova no computador. Era em inglês. Eu achei que pudesse levar um dicionário. Não pôde. Eu fiquei tenso. E acabei falhando. Isso é normal. Faz parte. Agora, o que vai reduzir dramaticamente a chance de isso acontecer com você? É teste e exame. Faça muito. Muito. E olha, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês fizerem mil questões. E vocês começarem nos últimos ali. A chegar numa marca assim. 90% certo, 95% certo. E você tiver aquela sensação assim. Opa, essa questão está repetida. Eu já vi essa questão antes. Opa, essa questão está repetida. Eu já vi ela antes. É o sinal de que você está chegando no ponto para fazer a prova. E aí, no dia da prova, você vai fazer a prova como mais um exame. Como mais um exame. Não vai ser uma coisa assim. Ah, como são as questões, etc. E você vai ter o quê? Muito mais facilidade para ser bem sucedido no exame. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês. Eram essas dicas. Eu dificilmente gravo sobre certificação. Mesmo porque, assim, eu fico muito preocupado das pessoas acharem que a certificação é o fim. A certificação não é o fim. Ela é o meio. E eu, por exemplo, sou um fã do PMBOK. Sempre fui. Eu acho que é lógico que ele tem a sua aplicabilidade. Mas entender o PMBOK, entender aquele conceito, aquele emaranhado, pode fazer uma diferença muito relevante no seu trabalho como gerente de projetos. E o PMP vai ser a cereja no topo desse bolo. Muito boa sorte para vocês, para aqueles que estão tentando. E um grande abraço. Até a próxima. E um grande abraço.